A polícia investiga um assalto a uma loteria na zona leste de Manaus. As informações com a repórter Marquise Pereira. Segundo a polícia, eram dois assaltantes. Eles usaram uma motocicleta e aproveitaram o momento em que o dono da loteria e a filha deles chegavam. Quando eles abriram a porta, os assaltantes anunciaram aí, estavam armados, as câmeras de segurança registraram tudo. Nessas imagens é possível ver o momento em que um deles entra, rende o dono da loteria e pega todo o dinheiro. Eles levaram cerca de 65 mil reais e essas imagens devem ajudar a polícia a prender os envolvidos. O caso foi registrado na delegacia da própria colônia Antônio Aleixo. Marquise Pereira para o Jornal em Tempo. Três pessoas foram presas e um adolescente apreendido com 30 quilos de maconha. Foi na manhã de hoje, durante a ação da Secretaria de Segurança. A quadrilha já era investigada havia um mês. Hoje, o menor foi abordado com quatro tabletes de droga em uma mala no saguão da Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Um homem que deixou o jovem no local confessou à polícia onde estava o restante do grupo e a droga. Os três adultos foram levados ao décimo DIP e o adolescente a delegacia especializada em atos infracionais. Em seis dias, cinco pessoas foram assassinadas durante assaltos aqui na capital. Só ontem, uma professora, um comerciante e um jovem modelo foram vítimas dos criminosos. Esse morador foi um dos poucos que viram a professora Rocicleide Saraiva ser assaltada e assassinada. Foi ontem à tarde, no conjunto Ajuricaba. As duas senhoras foram passando aqui na rua. Quando, de repente, apareceu um motoqueiro e foi tomar a bolsa dela, ela gritou. E, por esse fato de ela ter gritado, acabou levando um tiro. Aí eu fui lá para prestar socorro, mas não podia mais fazer mais nada. Já estava perdido. Foi nessa rua deserta do conjunto, considerado de classe média. A professora e uma amiga caminhavam da escola onde davam aula para casa. A morte revoltou quem mora aqui. Às vezes a gente pede serviço porque não tem coragem de atender no meio da rua por falta de segurança. E quando a gente atende, a gente tem que estar olhando de um lado para o outro para ver se não vem motoqueiro, se não vem carro suspeito. Principalmente mulheres, atacam rápido. Bolsa, celular. Os moradores reclamam da falta de policiamento em todos os conjuntos do bairro Alvorada. Com medo de serem as próximas vítimas, eles já evitam sair de casa. Aborda a gente pela grade da casa, para aí, abre o portão para a gente. E quando a gente liga para a polícia, fico dizendo, liga para o 181, fico perguntando qual o nome do cara, qual é o CPR, até isso aí o ladrão já está longe. Aconteceu várias vezes de morte aqui nesse negócio de assalto. Agora essa professora, né? Nos seis primeiros dias deste mês, cinco latrocínios foram registrados aqui em Manaus. Três deles em apenas um dia. Em todos os casos, a impotência das vítimas diante dos assaltantes é um dos fatores principais para os assassinatos. O assaltante não tem a intenção de matar. A vítima pode esboçar uma reação efetiva, né? Tentando agarrar o assaltante, como também pode ter uma reação involuntária, um movimento brusco que dê a entender uma reação. E aí o assaltante, ele atira com o objetivo de sair da cena do crime. Lágrimas, emoção e muita revolta marcaram também o velório do modelo Júnior Diniz. O fisiculturista e então Mr. Tur Amazonas foi assassinado com quatro tiros na manhã de ontem. Também durante um assalto. Um dos assassinos foi preso. Todo dia ele lutava por esse sonho. Ele dizia, tia, meu sonho é esse e eu vou seguir. Eu dizia, parabéns, meu filho, eu estou aqui para lhe abençoar. E lhe protegei, que você seja feliz na sua carreira. Ai, os bandidos não deixaram mais meu filho ser feliz. Amigos de academia e familiares prestaram homenagens. O corpo de Júnior Diniz foi hoje para o Pará. Ele vai ser enterrado em Santarém. Foi um pedido especial do modelo quando o pai dele morreu há três anos. Coisa de Deus, sei lá, sei que ele fez esse pedido e a gente está aqui para favorecê-lo nesse momento, né? Esse momento de muita dor. Infelizmente, receber uma notícia dessa foi muito duro. Foi um baque assim, um choque que realmente foi muito inesperado. Inclusive, eu estou meio assim, ainda não acreditando no que aconteceu. A morte do comerciante Edivaldo Matos durante um assalto, enquanto abastecia o carro nesse posto de combustível na Cachoeirinha, também deixou a população em pânico, mas obrigada a conviver com a onda de violência. Anda com medo, mas é necessário. É necessário. Fazer o quê? Ficar trancado dentro de casa? Não pode. Todos os casos são investigados. A situação é mesmo preocupante. O número de latrocínios aumentou 180% nos últimos dois anos aqui na capital, segundo a própria Secretaria de Segurança Pública. A cada três dias, uma pessoa é morta depois de ser roubada. Ele tinha 64 anos para ser tratado como bandido. No mal de meu pai, aí ele já foi atirando no meu filho e atirou no meu esposo. Quanto vale uma vida? Dinheiro? Um cordão de ouro? Um celular usado? É o que milhares de pessoas que sofrem com a perda de parentes em assalto se perguntam. Essa mulher, que não quis se identificar por medo, perdeu o marido e o filho no mesmo dia, durante um assalto ao mercadinho da família. Hoje, ela toca o negócio com a ajuda dos outros filhos. E o medo é um companheiro constante. Uma situação tão constrangedora que eles deixaram a gente, que nós estamos todos querendo que você veja. Tipo assim, sei lá, até me adrontado, porque você sabe que a nossa lei brasileira, a gente fica também como diz minha filha. Até achando que, sei lá, de repente, nem alguma coisa faça pela gente. Eram sete da noite do dia 10 de fevereiro. Dois homens e uma mulher entraram no mercadinho e renderam a família. O comerciante Antônio Monteiro, de 65 anos, e o filho dele, Alain de Souza Monteiro, de 27, foram mortos. Os suspeitos do crime foram presos um pouco mais de um mês depois. A mãe e esposa viam os bandidos cara a cara. Eu me dei uma coincidência de mim que não dava nem para ficar olhar assim. O que foi que meu marido fez para aquele homem? A não ser, meu filho, a levantar as mãos bem aqui perto desse frio e fazer assim. Levantou a mão para cima, está aqui, olha, dinheiro e chave de carro, pode levar tudo. Eu peguei, olhei para ela, que ela procurando no balcão, disse, está aqui, gente, por favor. Levem tudo o que vocês quiserem de nós. Só deixa a gente com vida. Hoje, assim como essa mulher, muitas pessoas tentam reconstruir o futuro mudado pela violência. Violência que você vê todos os dias na TV. Pai e filho foram mortos no mercadinho da família, no Adrianópolis, zona centro-sul da capital. Foi nesse mercadinho. Hoje, pela manhã, moradores da área colocaram cartazes em sinal de luto e pediam justiça. Os latrocínios, roubos seguidos de morte, acontecem cada vez mais aqui no Amazonas. E segundo a polícia, devido ao alto índice de apreensão de drogas nos últimos meses, houve uma migração do crime. Isso, consequentemente, desencadeou o número de roubos e furtos na cidade, aumentando esse número de crimes. Isso aí levou também a um aumento do número de latrocínios. Inclusive, a DRF, no ano passado, prendeu 28 indivíduos autores de latrocínio. E esse ano, só esse ano de 2016, já foram 11 indivíduos presos. O trabalho ostensivo da polícia militar é de grande importância, ou seja, porque ele vai, a polícia na rua, ela vai impedir com que esses criminosos hajam em determinados lugares da cidade. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, a cada três dias, uma pessoa morre depois de um assalto em Manaus. Será que significa um descuido você não poder usar o celular em paradas de ônibus? Para as estatísticas, a resposta é sim. Isso porque a maioria dos latrocínios que aconteceram aqui na capital foi em paradas de ônibus. Mas não é só aqui que acontece isso, não. Vários outros locais também ocorre esse tipo de crime. Manaus registrou em 2016 28 roubos seguidos de morte. E a Zona Norte é o local onde grande parte desses casos acontecem. Aqui na Noel Núteos, uma das maiores avenidas da Cidade Nova, esperar o ônibus é difícil. E trabalhar também. Mas a maioria das pessoas acredita que a ação dos bandidos está cada vez pior. Está super perigoso. Estão roubando o carro, estão roubando o celular e é todo dia. Está faltando segurança ainda, né? Dá medo a gente ficar. Há um tempo que foi aqui, uma menina ficou aqui, o avião veio aqui, assustou o velho na minha frente aqui. A mulher tomou a bolsa dela, chamou para lá e foi embora. Quando leva a moto, a gente trabalha para conseguir o outro. Mas quando a pessoa tira a vida da pessoa, e aí como é que fica? Em Manaus, existem seis companhias interativas comunitárias que patrulham a Zona Norte. Além de um comando de policiamento. Mesmo assim, as ocorrências aumentaram. O que está chamando a atenção é o emprego, o uso, a utilização de arma branca nesse tipo de ocorrência. Então nós estamos intensificando o policiamento e as denúncias para o 181, que eu disse que denúncia, situação de tráfico de drogas também, para o 190. A preocupação é com a vida, a preocupação em reduzir a incidência de crimes contra a pessoa com morte. Pense comigo, pior do que perder a vida, é fazer a vida de quem se ama ser mudada por causa de uma reação. É direito nosso andar pelas ruas sem medo de assaltos. Mas enquanto não houver políticas públicas que possibilitem isso, a única coisa que pode ser dita é boa sorte. Jornal em Tempo fica por aqui. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá.